Fala pessoal, aqui é o Lucas de Grace, direto de Riad, na Arábia Saudita, onde acontece a primeira e a segunda etapa do Campeonato Mundial de Fórmula E, nessa sexta e sábado. Eu tô aqui no meu quarto de hotel, em quarentena, já fazem dois dias, e amanhã devo fazer meu PCR e vou estar livre pra ir pra pista. Conversei com a equipe, todos os detalhes já estão acertados, os primeiros testes na quinta-feira, corrida, tomada 1 e corrida 1 na sexta, tomada 2 e corrida 2 no sábado. Não esquece que na Fórmula E você pode ajudar, entra lá e vota no Fan Boost. E é isso aí, as emoções da Fórmula E agora são aqui, ao vivo, na TV Cultura. Grande abraço e até mais.